Ei prefeito, cadê o senhor meu amigo? O senhor que está trabalhando pelas vicinais aqui do projeto Jarani Ó, vê essa situação, tem um pouco de respeito Né, pelo povo que mora aqui dentro, o povo que elegeu o senhor para sentar na cadeira E ter uma vicinal de qualidade, é uma melhoria aqui na vicinal, né Ó a situação dessa estrada, o senhor mandou as máquinas, tá com dois dias Ó a situação que está isso aqui, o cara com oito mil quilos de banana no caminhão Como é que ele vai passar numa vicinal dessa? O senhor tem que ter um pouco de dignidade e um pouco de respeito, tá Pelos eleitores que elegeu o senhor aqui no município Então olhe para esse povo aí, gente, pelo amor de Deus, tá Que aqui está perdendo banana, está perdendo mercadoria Os pequenos agricultores sofrendo, sofrendo Porque não tem estrada para escoar suas mercadorias O senhor está entendendo? A gente mete carro aqui para quebrar E a situação que a gente vive hoje é essa aqui, ó A situação que está vivendo hoje aqui, tá No município aqui de Irassema, é esse aqui Aqui é só um dos atoleiros que já no final Mas entra para vicinal 3, entra para as outras vicinais Outro para o caminhão sair, teve que sair arrastado, prefeito Então dá uma olhadinha aí, converse com o seu governador E venha retirar esse povo aqui do sofrimento que está sofrendo Entendeu? É isso que a gente fica indignado com a situação aqui no nosso estado Que não temos um deputado, um vereador Que venha fiscalizar a situação das vicinais aqui Muito obrigado, estou indignado, sabe A gente fica revoltado vendo esse tipo de situação aqui